Cumprimento a senhora presidente. Presidente, no início da fala de V. Exª, V. Exª disse que 2015 foi um ano difícil em virtude da crise no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber se V. Exª poderia explicar por que o Chile, o Peru, o Paraguai, a Bolívia e o México cresceram apesar desta mesma crise. Em que medida essa crise atingiu o Brasil e não atingiu estes países? Também gostaria de saber, de V. Exª, por que não foram feitos cortes em 2014 e foi feito um corte histórico em 2015? Eu pergunto isso porque nós juntamos aos autos algumas matérias jornalísticas que mostram que o ministro Mantega teria aconselhado V. Exª a fazer cortes em 2014 e que V. Exª teria dito que não o faria porque isso prejudicaria a reeleição. E muitas testemunhas de defesa ouvidas nos autos confirmam que, comparando-se os cortes feitos em 2014 com os cortes feitos em 2015, os de 2015 são muito mais elevados. Então, gostaria de saber, de V. Exª, por que estes cortes, que é o que tudo indica, eram necessários já em 2014, não foram feitos? E aí, até faço referência à fala do próprio ex-ministro Nelson, que disse que os cortes feitos em 2015 fizeram de 2016 um ano menos difícil. E ele mesmo reconheceu que se tivessem sido feitos os cortes em 2014, 2015 também não teria sido um ano tão problemático. Para finalizar, novamente cumprimentando V. Exª, só queria fazer um registro por questão de justiça. Quem lidera este processo é Dr. Hélio Bicudo, que foi membro do PT durante muitos anos. Então, só por uma questão de justiça, inclusive com a Sra. Maria Lúcia, que é filha do Dr. Hélio aqui presente, que eu acho que está aqui representando toda a sociedade que nos apoia, eu gostaria de esclarecer isso para V. Exª. Muito obrigada. Senhora Presidente. Pois bem, respondendo à doutora Janaína. Doutora Janaína, eu sinto informar a senhora, mas por todas as estatísticas disponíveis no Brasil, a crise não começa em 2014, ela se intensifica no final de 2014. E isso fica claro, por exemplo, quando se olha, por exemplo... me dá aqui as estatísticas, que elas não estão aqui, por favor. Quando se olha, por exemplo, eu sei de cabeça, a queda no preço das commodities agrícolas. Elas se intensificam a partir de outubro. Se tem uma queda bastante significativa. O índice CRB é o índice de todas as commodities. Percebe-se que é aqui que começa a queda. No ano de 2014, que começa aqui, 1º de janeiro, você não tem uma queda forte, a não ser a partir de outubro. Não é eu que estou dizendo isso. Isso são dados reais. Portanto, não só esse, mas, por exemplo, o preço do petróleo, o WTI, você tem o WTI e o Brent. Eles vêm altos e começam a cair. E a queda se aprofunda vertiginosamente em janeiro. Quase todas as commodities no Brasil tiveram esse comportamento. Algumas tiveram um comportamento diferenciado porque começaram a cair em setembro. Mas a grande maioria começa a cair em outubro e se intensifica em janeiro e de forma pronunciada em janeiro, onde há a maior queda em todos os países do mundo na área de commodities. Isto não foi eu que escolhi. Nós vivemos no período de 2014 uma transição entre uma fase do ciclo, que era, enquanto o mundo desenvolvido, onde tinha começado a crise em 2008 e 2009, afundou em 2008, 2009, 2010 e 2011, nós continuamos segurando e não afundando. A partir de um determinado momento, nós tivemos uma queda brutal. Essa queda brutal começa no final do ano de 2014, a partir de outubro de 2014, e se intensifica e torna-se extremamente pronunciada. É só ver o desempenho dos preços a partir de janeiro. A partir de janeiro, por exemplo, o petróleo afunda, sai daqui, daqui, em outubro, e cai aqui, no dia entre janeiro e fevereiro de 2015. Considerando que o petróleo, o minério de ferro, tiveram um comportamento parecido e que o comportamento das commodities agrícolas vinha desacelerando a partir de setembro, começa o mais forte em outubro e despenca a partir daí, nós temos um cenário de extrema preocupação econômica que, de repente, coloca diante de nós as dificuldades que é gerir o país no momento de uma intensificação dessa natureza. Eu acredito, advogada Janaína, eu acredito que nós teríamos conseguido superar esse processo se, por acaso, tivesse havido menos politização da tentativa, na tentativa de inviabilizar o meu governo. Que começa, senadora. Logo depois da minha posse, aliás, minto, logo depois da minha eleição, logo depois da minha eleição eu passo a responder por vários questionamentos e se acentua profundamente ao longo do ano. Por que que eu não consigo uma alteração rápida nas condições econômicas do país? Por um motivo muito simples, senadora. Porque há a conjunção de duas forças. A conjunção de uma força que aprovava gastos no momento que tinha de estar aprovando ajustes, que vinha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha e da minha oposição, que não aprovava nenhuma das pautas de ajuste porque apostava no quanto pior melhor. Acho, senadora, que é uma experiência para o futuro desse país. Diante da crise, é de bom tom que a oposição que a oposição e a situação se una pelo bem do país e depois que passar o momento mais difícil, volte a brigar quanto quiser. Porém, o que não é admissível é que diante desse fato que era a chegada das consequências da crise no Brasil? No Brasil, e lembro que a crise, a primeira fase dela, que acontece em 2009, nós conseguimos superar em 2010. Em 2010, nós crescemos 7%. Nós conseguimos isso 11%, 12%. Nós só não. A China também. A China teve o mesmo processo. A China segura a taxa de crescimento. Vai despencar a taxa de crescimento da China na mesma hora que a nossa despenca. E ela passa de uma taxa de crescimento de 10% a 9,5%, 9%, para uma taxa de menos 7% hoje. Considerava-se uma taxa de menos 7% para a China um verdadeiro absurdo. Ninguém esperava que isso acontecesse. Então, há que entender esse processo. Ou se entende esse processo. Ou nós vamos continuar fazendo mal para nós mesmos. E fazer mal para nós mesmos é nunca reconhecer que tem uma crise. Para a senhora ter uma ideia, eu, no início de 2015, quando, visivelmente, as receitas despencavam, começavam a despencar. Por quê? Porque o petróleo caía e nós somos sensíveis. Nós ainda somos um país sensível a commodities. Quando isso acontecia, nós ficamos brigando por conta da eleição que tinha passado. E tentaram sistematicamente impedir que se aprovasse as necessárias medidas de recomposição. Essas medidas não foram aprovadas. Foram parcialmente aprovadas. E embutiram nesse país uma crise de proporções gigantescas. Acho que todos nós aqui somos responsáveis perante a nação. Acho que não é possível acreditar que num processo intenso de queda da atividade econômica, como o que acontece em 2015 no Brasil, seja por geração de expectativas negativas, que elas funcionam, de queda da arrecadação diante dessas expectativas negativas, a gente fazendo o maior esforço. Tanto que fizemos esse esforço que eu quero dar uma única estatística. Supunha-se que em 2014 nós fechamos o ano com menos 4 bilhões de dólares de déficit comercial. Ao longo de 2015, o governo fez um grande esforço e conseguiu um superávit de 19,5 bilhões de dólares. Soma, 19,5 bilhões de dólares. Com menos 4, nós fizemos um esforço, na verdade, real de 23 bilhões de dólares. O que era absolutamente inesperado. E aqui aproveito e cumprimento o senador Armando Bonteiro, que liderou esse processo. Então, senadora, desculpa, advogada Janaína, é absolutamente imprescindível que o país tenha uma dose de realismo quando se tratar das finanças públicas e não ache que é possível ficar nessa disputa, que, de um lado, se diz o seguinte, três decretos de suplementação e transformar o plano safra de agricultura comercial e familiar e penalizá-lo, criminalizá-lo. E depois, quando eu não apareço, dizer que se eu não estava lá, eu era amiga do Arno e aí eu estava comprometida. E depois descobrem que o Arno não estava lá. Não é possível utilizar para a gestão de um país desse tipo de política e de posicionamento. Nós temos de aprender que não é possível repetir esse tipo de politização diante da crise, porque isso só faz aprofundá-la. É irresponsabilidade perante o povo brasileiro e é irresponsabilidade perante a todos nós. Por isso, o que eu digo é o seguinte, a crise não passou, não. Se não se tiver responsabilidade diante de 2016, ela continuará e se aprofundará. E não pensem que dá, não pensem que dá para chegar, a não ser que queiram parar. E aí, o pessoal aqui, senadores ligados ao agronegócio, quero alertá-los. Continue tratando dessa forma o plano safra, que haverá a maior queda na produção agrícola desse país. É isso que conseguirão com esse tipo de criminalização. Isso não é correto, não faz bem ao país, também não qualifica nós nem como situação, nem como oposição. Tem momentos que nós temos de ter uma atitude proativa conjunta pelo bem do país. Agradeço a oportunidade que os senhores me deram.